Senhoras e senhores, vamos à luta! Uma noite para ficar registrada na história da arte suave. A oitava edição do Amazon Abu Dhabi de jiu-jitsu reuniu atletas, familiares, amigos e amantes do esporte que puderam acompanhar de perto o resultado de meses de preparação desses atletas até chegar no momento mais esperado. Alcenir é um desses lutadores que leva toda a família para a competição. Cercado pelas filhas, o atleta Faixa Preta saiu vitorioso na noite desse domingo. Não só hoje no dia do evento, que ajuda bastante, mas no dia a dia. Elas acompanham aquela nossa saída, se ausentam um pouco ali do lar para ir treinar. E realmente são esses treinamentos que fazem com que o resultado aconteça aqui no dia. E elas aqui perto torcendo, ouvindo a voz delas, a gente se sente mais energizado e com vontade de sair campeão. E isso aqui é uma realização. Todos os ingressos esgotados, cadeira, mesa. A gente trouxe a nata do jiu-jitsu para lutar agora. Nessa oitava edição, não deixa de desejar para nenhuma. Ao todo, foram 12 lutas casadas, masculino e feminino. Mais uma noite de ensinamentos, pois quem aqui perde não sai derrotado. Porque a vitória é pesada com a força de vontade e disciplina desses atletas. Você que está se destacando, treinando, eu estou de olho e você pode ser o próximo daquim no Amazonas.